Este ano, quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo, que me dê amor O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos Sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar Atrás do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Atrás do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Este ano, quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo, que me dê amor O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos Sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar Atrás do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Todo dia nasce, novo em cada amanhecer